Aplausos Até que enfim que te encontro, pá, eu senti uma vontade impulsiva de me reunir contigo e... Sentiste? Senti. Eu estava em casa a trabalhar naquela série onde eu vou ser protagonista, só que comecei a pensar, é pá, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu gosto de trabalhar com o Zé Pedro. Posso-me me sentar? Senta-te. Obrigado. Mas desde quando é que tu gostas de trabalhar comigo? Desde sempre, eu nunca te disse, eu sou teu fã. Eu acho que tu és dos tipos melhores que apareceu a trabalhar na televisão nos últimos dez anos. Sou? Claro, claro. É pá, és inteligente, tens sentido de humor, tens um humor inteligente e fino. Tenho. Claro que tens. Oh, Zé, tu bateste com a cabeça em algum lado, pá. Bati naquela parede que eu tenho ao lado da porta da rua. Porque eu dizia para comigo, eu tenho de encontrar o Zé, eu tenho de encontrar o Zé. E finalmente encontrei-te, pá. Aqui estás. E aqui estou eu. Não me leves a mal, mas eu acho isto muito estranho. Achei? Mas sabes porquê que tu achas isto estranho? Porque tu és um tipo simples, pá. E ainda gosto mais de ti por isso. Não és daqueles gajos que são bons e depois estragam tudo porque têm mania. E só peneirentes e coisas, não, é pá, ainda fiquei a gostar mais de ti, pá. És um tipo bonito por dentro e por fora também. És um tipo bonito. Ouve, eu não gosto de homens. Não há nada disso, mas é pá, és bonito. És bonito. É pá, e a tua pele? É uma pele tão boa. É daquelas peles que dá vontade de lamber. É pá, Zé, olha as pessoas, pá. Zé, para com isso. Isso que é admiração. Para com isso, pá. Olha as pessoas, Zé. É a admiração que eu tenho de ti. É pá, Zé, não faças isso. É pá, que nojo, Zé. Zé, para, Zé. Para, Zé. Cheiras a frisques. É isto. Vá daqui, cão. Vai lamber os tomates, pá. O que é isto, pá? O que és tu? Zé. Zé. Zé.